Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, ele ou ela vai ficar ou vai sair da minha vida? Vamos descobrir pessoal, se ele ou ela vai ficar ou vai permanecer, vai sair da sua vida? Vai ficar ou vai sair? Pensa na pessoa, traga a energia da pessoa pra cá e vamos descobrir. Se ele ou ela fica ou sai da sua vida? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tá? Obrigado aí pelos likes, obrigado por compartilhar o vídeo com seus amigos e amigas, né? E obrigado por deixar os comentários que é muito legal. O canal crescendo pessoal, quem ganha são vocês, tá bom? Por isso é bem legal cada um fazer a sua parte e eu sou muito grato. Pela participação de vocês aqui no nosso canal. Não esqueça do tema, essa pessoa fica ou sai da sua vida? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom? E aí sim nós vamos descobrir se essa pessoa fica ou sai dos seus caminhos, da sua vida. Essas pessoas que não se decidem, né pessoal? Essa pessoa fica ou sai. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, tá? É, exatamente isso. Ó, e tem vários clientes aí que já fizeram trabalhos e estão bem felizes aí, tá? Tem vários comentários aqui. Eu só não divulgo porque a pessoa pede pra ficar com fidelidade, né? Então eu não posso divulgar, mas eu posto áudio pra todas as pessoas que me procuram. Porque quando a gente consegue fazer uma coisa boa, é bom sempre mostrar e comprovar, né? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. É, pessoal. Essa pessoa fica ou sai da sua vida. As opções, ó, já estão feitas. Cinco opções, tá? Opção número um, o baralhinho roxo. Opção número dois, o baralhinho azul claro. Opção número três, o baralhinho marrom. Número quatro, o baralhinho branco. Número cinco, o baralhinho da Santa Saracali. Você só tem que fazer a sua escolha, mais nada, tá? Não conseguiu escolher uma das cinco opções? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido. Pra quem escolheu o baralhinho número um, o baralhinho roxo. O baralhinho da Santa Saracali. Se essa pessoa que você pensou fica ou sai da sua vida, pessoal. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos descobrir se ela fica ou sai. Canal Enigma do Oriente. Pra você escolher a opção número um. Essa pessoa que você pensou aí, ela tem sentimentos por você, tá? Veja que por algum motivo vocês estão passando um momento aí de tristeza. Um momento de desafio, de sacrifícios. Porém, essa pessoa vai ficar na sua vida assim. Ela pensa muito em você. Já existe amor. Existe uma energia de alegria entre vocês. E essa pessoa vai voltar a falar com você. Vai te mandar uma mensagem. Para poder harmonizar essa situação. Ou seja, essa pessoa aqui, pra maioria das pessoas que escolheu a opção número um. Essa pessoa vai ficar na sua vida, porque pensa demais em você. Tem sentimentos. Quer se comunicar. Quer conversar com você. E fala de você pra alguém, tá? Exatamente isso. Se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e feitiço. Tem uma promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. E tem a consulta completa, que é de 30 minutos também, tá? Com tema aberto. Você tem 30 minutos pra perguntar o que você quiser. Opção 2, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Mentaliza a pessoa. Então, pessoal. Pra você que escolheu uma pessoa aqui, ó. Pensou numa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que tinha um sentimento por você. Um sentimento de lealdade, de amor, de amizade. Existia amor nessa relação aí. Mas houve uma briga, houve uma discussão aí. Houve traição. Tem toda uma energia aqui que realmente não é legal. Essa pessoa até já pensou em voltar. Mas essa pessoa não volta pra sua vida. Se voltar, ela não fica. Por quê? Não é uma pessoa que te passa segurança. Não é uma pessoa confiável. E veja essa pessoa realmente com a vida muito, muito bloqueada. Uma pessoa que é energia muito fechada, tá? Pra muitos aí é uma pessoa nervosa. É uma pessoa que tá sempre com problema. Nada dá certo. É a energia que essa pessoa carrega. A energia de momento é que essa pessoa não fica na sua vida. Pra quem escolher a opção número 2, tá? O baralhinho azul claro. Por aventura, você achar que não combina com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp, 21997037548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de feitiço. Opção 3, o baralhinho marrom. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Mentaliza a pessoa, por favor. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, tá? E eu sou o Igor Silva. Pra você que escolheu aqui a opção número 3. Essa pessoa é uma pessoa que ela já tem sentimentos por você. Já tem sentimento enraizado. Aqui tem toda uma prosperidade de sentimento e de desejo. Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, pensa em amor. Ela lembra do que vocês já viveram. Lembra como é bom estar ao seu lado. Você mexe demais com essa pessoa. E essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem esperança de renovar as coisas com você. Pra quem está separado, essa pessoa vai querer uma reconciliação. Porque tem muito sentimento por você, tá? E a espiritualidade está ajudando vocês. Vocês têm uma conexão de pensamentos. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Só uma amizade. Essa pessoa aqui, ela pensa em você com otimismo. Pra ter algum relacionamento futuro, tá? Ou seja, essa pessoa aqui fica na sua vida. Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 3. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4, baralhinho branco. Se essa pessoa fica na sua vida ou sai. Vamos ver, pessoal. Se ela fica ou sai. Pensa na pessoa que você quer saber. Traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa que você pensou, se você quer saber se ela fica na sua vida ou não, é uma pessoa que ela não é tão confiável, tá? Uma pessoa que age com falsidade e por ela agir com falsidade, com falta de clareza, ela coloca na vida dela uma energia de tudo errado. Uma energia que ela tá carregando o mundo nas costas, uma energia de bloqueio, de barreira. Porque por ela não ser tão sincera com as pessoas, ela traz isso pra vida dela. Mas eu vejo essa pessoa querendo mudar essa situação, tá? Querendo uma novidade, querendo ser diferente. Por isso eu falo, essa pessoa tem sentimento por você e ela vai agir com mais honestidade, com mais alegria, com mais verdade. E essa pessoa aqui vai criar um ciclo novo com você. Então, pra quem escolheu o baralhinho do número 4, essa pessoa fica na sua vida sim. Mas fica de uma forma melhor. Pra maioria das energias aqui, essa pessoa vai melhorar o jeito de ser dela, tá? Por alguma aventura, não combinou com a sua realidade, porque são muitas energias? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço. Opção 5, o baralhinho da Santa Saracali. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui, ó, a opção número 5, o baralhinho da Santa Saracali. Essa pessoa é uma pessoa que vocês tiveram um término. Houve uma finalização aqui. Você pensa demais nessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. Ela te vigia. Mas houve esse corte. Mesmo sentindo amor, houve esse corte. A energia aqui, é uma energia que essa pessoa não permanece. Esse corte, pra maioria das pessoas, foi definitivo. Não tem como falar pra todo mundo, porque é impossível, gente. São mais de 60 mil pessoas assistindo esse vídeo, tá? Por isso eu falo. Pra maioria das pessoas, esse corte foi definitivo, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E mande esse vídeo pra sua amiga, pro seu amigo. Gratidão. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é Essa pessoa tem sentimento por mim? Vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você? Se ela tem saudades? Vamos ver se ela tem sentimentos e tem saudades de você. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo sete perguntas, por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E temos também a consulta completa, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos ver se ela tem sentimentos, se ela tem saudades de você? Vamos ver pessoal, traz a energia da pessoa que você quer saber pra cá. E juntos, ó, vamos desvendar pessoal. Vamos desvendar se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Se ela sente saudade de você. Vamos ver. Quero mandar um abraço pessoal de Portugal, pessoal da Itália, Argentina, do Brasil, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Pessoal está mandando mensagens. Minas Gerais. Muito, muito legal, pessoal. A participação de todos aqui no nosso canal Enigma do Oriente. O canal é Tarô Enigma do Oriente, tá pessoal? Espalha pra todo mundo aí. Tem o nosso Instagram também, tá? Olha pessoal, as quatro opções estão marcadas, tá? A opção 1 é o baralhinho marrom. A opção 2 é o baralhinho branco. A opção 3 é o baralhinho azul claro. A opção 4 é o baralhinho roxo. A opção 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. A opção 3 e 4 é pra quem está conhecendo, pra quem nunca teve nada concreto, tá? Apenas uma amizade ou está conhecendo. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso. Pra quem escolheu o baralhinho marrom, a opção número 1. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos ver se ela tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, por favor. E se ela tem saudades de você. Vamos ver se ela tem sentimentos. E se ela tem saudades de você. Será que ela lembra de você? Será que ela tem saudades? Pra você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoinha aqui tem sentimentos por você. Pessoal, essa pessoa tem sentimentos por você? Sim, bastante. Tem muitos sentimentos, tá? Ela tem o sentimento de trazer novidade pra você. É uma pessoa que eu vejo que ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você ainda, tá? Eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando pra superar os obstáculos. Para poder ter um relacionamento com você. É uma pessoa agora que ela está realmente eliminando as dúvidas que ela tinha em relação a você. Ela está aguardando um pouquinho de mágoa por alguma coisa que ela possa ter feito a você. Ou que você possa ter feito a ela. Mas essa pessoa vai querer uma reconciliação com você. Vejo que vocês estão realmente passando por um término aí. Uma situação que não foi pra frente. Um afastamento. Mas essa pessoa vai querer sim um novo ciclo com você. E ela entende que o momento é favorável pra ela ter êxito ao seu lado, tá? Ou seja, essa pessoa vai querer um compromisso com você novamente. Ela vai trazer uma segurança pra você. Ela vai querer ter um encontro com você. Ela vai querer te encontrar novamente, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. E aqui, gente, pra maioria das pessoas, se trata de uma reconciliação, tá? Eu vejo essa pessoa querendo celebrar com você novamente. Eu vejo que essa pessoa quer ter prosperidade amorosa com você. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa realmente tem sentimentos por você, tá? E eu vejo que essa pessoa hoje, ela deseja uma reconciliação com você, tá? Tem muito sentimento aqui, pessoal. Igor, ela tem saudade de mim? Sim, ela sofre de saudade. Pensa demais em você, tá? É, mas só que ela também tem um orgulho. E esse orgulho que deixa essa pessoa em maus caminhos. O orgulho é tão grande que ela prefere ficar no caminho lá, cheio de spin, cheio de dificuldade. Ela prefere ficar com a saudade do que te procurar, porque é uma pessoa orgulhosa, tá? Mesmo tendo muitos sentimentos. Mas, de novo, a saudade é tão grande que já tá fazendo essa pessoa rever esse conceito de orgulho que ela tem. E, com isso, ela vai vir atrás de você. Tô até antecipando aqui, tá? Se a pessoa tem sentimentos e tem saudade de você. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Se por aventura você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, é especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Lembrando a vocês também da consulta completa. São 30 minutos onde eu falo tudo através de vídeo chamada, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Opção 2, pra pessoinha que você já teve alguma relação com ela e quer saber se ela tem sentimento por você. E você quer saber também se ela sente saudade de você. Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. Gente, eu sou Igor Silva. Pra quem escolheu o baralhinho branco, a opção número 2. Se essa pessoa tem sentimento por você. Gente, essa pessoa te vigia bastante. Procura saber o que você está fazendo, como você está. É uma pessoa que ela realmente tem medo de te perder. E tem algum tipo de arrependimento nessa pessoa. Por quê? Tem muitos sentimentos por você aqui, tá? São sentimentos de desejo, sentimentos de amor. Ela deseja mandar mensagem, deseja se comunicar através da rede social. Quer falar com você. Essa pessoa, eu vejo que ela quer uma nova oportunidade com você. Ela quer uma coisa com mais solidez, tá? Eu vejo momentos positivos vindo entre você e essa pessoa que você trouxe pra mesa de julgo. Essa pessoa, eu vejo ela tendo sorte, tendo êxito com você. Ela sabe que vocês têm uma conexão, tá? Ela sabe que não demonstrava sentimentos. Por isso as coisas não andaram. Só que eu vejo aí essa pessoa querendo mudar isso. Igor, essa pessoa tem saudade de mim? Bastante. Tem saudade. Vai propor um encontro pra poder tirar esse obstáculo. Porque aqui também as pessoas estão separadas, tá? E vejo que vai ter êxito. Vejo você realmente querendo ter uma surpresa com essa pessoa. Você se permitindo, sim, a um encontro com essa pessoa. Ou seja, a pessoa ainda número dois que você pensou aí, tem sentimentos, tem saudade, sente a sua falta e vai querer te propor um encontro ainda. É, rapaz, o negócio tá bom aqui, hein? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Todo mundo que passa por uma consulta completa, simplesmente adora consulta. Gratidão a todos vocês. Obrigado pelos likes, pelos comentários, por se inscreverem no canal. É muito bom ter vocês aqui. Opção 3, o baralhinho azul claro. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, está acabando de conhecer, ou é uma amizade e você sempre quis ter alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se ela tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Tarô Enigma do Oriente. É o nosso canal. Vamos ver. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traga a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Bom, pra você que está conhecendo alguém, pra você que tem aquela amizade que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa tem sentimento sim por você, é sentimento em segredo, é coisa oculta. E ela pensa demais nisso, tá? De alguma maneira você mexe com o coração dessa pessoa. Tem muito carinho, muitos sentimentos aqui, tá? Em alguns casos é até amor já. Essa pessoa se sente feliz ao seu lado. É uma pessoa que fica alegre. Você traz confiança, você traz certeza pra vida dessa pessoa. E com isso você desperta o melhor dela, que é o sentimento dela. Ela tem saudade de você, sim. Ela é encantada com você. Essa pessoa sente muita alegria. Só que eu vejo que ela não te fala, ela esconde isso. Mas essa pessoa está nos seus caminhos. E logo, logo, vocês vão ter uma estrutura. Parabéns aqui pra quem escolheu a opção 3. Muito positivo, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tem uma promoção, aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4, baralhinho roxo, pessoal. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa ou está conhecendo. É uma amiga antiga ou é uma nova amiga. Se ela tem sentimentos por você. Vamos mentalizar aí. E se ela sente saudade de você, né? Vamos lá. Pra você que pensou numa pessoa aí, ó. Provavelmente vocês se distanciaram. Essa pessoa está triste, você também está triste. Mas essa pessoa já pensa em te procurar. Porque você é uma grande amiga. Ou é uma amizade que ela está gostando de conhecer. Só que essa pessoa é uma pessoa um pouco travada pra sentimentos. Porque ela é muito indecisa com as coisas dela. Mas é porque ela realmente finalizou alguma coisa agora que deixou essa pessoa com um pouco de trauma. Mas ela tem sentimento por você, sim, tá? Essa pessoa sente saudade de você. Tanto é que ela vai voltar a falar com você. Uma pessoa que vai se reaproximar porque você traz alegria pra vida dessa pessoa. Vale pras duas situações. Pra uma pessoa nova que você está conhecendo há pouco tempo. E para alguém que você já conhece há um grande tempo aí. Mas você nunca teve nada com essa pessoa. Gostou? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Um beijo. Fala pessoal. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. E o nosso tema agora é Por que essa pessoa se afastou de você? Vamos descobrir por que essa pessoa se afastou? O que aconteceu? Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like. Todo mundo que tem se inscrito no canal. Tem compartilhado o vídeo. Gratidão por vocês fazerem parte da nossa história, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o porquê essa pessoa se afastou, pessoal. O que aconteceu? Você vai pensar na pessoa que se afastou de você. E nós vamos juntos desvendar. Por que houve esse afastamento, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Simples assim. Bom, lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual em especialidade na área amorosa, ok? Por que essa pessoa se afastou de você? Pensa na pessoa. Coloca a sua energia aí e vamos desvendar essa situação. Vamos desvendar. Estão gostando do conteúdo do canal, pessoal? Deixa no comentário o que você acha. Participe do canal, contribua com o canal. Porque o canal crescendo, ó. Todo mundo sai ganhando. Por que essa pessoa se afastou da sua vida? Agora é que é a hora de saber, hein, pessoal? Às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe, né? Por quê? Lembrando a vocês, a tiragem não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu falo sempre da importância de fazer uma consulta particular somente com a sua energia. Esse é o diferencial. Por isso há necessidade de você fazer uma consulta com a sua energia. Tá bom? Bom, sem mais delongas. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho marrom. Opção 3, o baralhinho da Santa Sara. Opção 4, o baralhinho azul claro. Opção 5, o baralhinho roxo. Dê uma pausa se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido, ok? Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Por que essa pessoa saiu da sua vida? Por que essa pessoa se afastou de você? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, essa pessoa se afastou de você sentindo amor, sentindo desejo. Só que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, tá? É uma pessoa que ela se afastou. A vontade dela é retornar para a sua vida, te mandar uma mensagem, trazer uma mudança. Mas houve um bloqueio. Por que essa pessoa se afastou? Aqui tem uma energia de uma pessoa se aproveitou da situação, entenda bem. Houve uma pessoa que se aproveitou da situação aonde houve uma transformação que fez com que essa pessoa tivesse dúvidas sobre você, tá? Essa pessoa ficou insegura por alguma coisa que ela viu você fazer, por alguma situação que ela sentiu ciúme, alguma coisa que ela não gostou, tá? E houve esse bloqueio, houve esse afastamento. Mas essa pessoa tem sentimentos por você, sim. Só que é uma pessoa muito desconfiada, muito insegura, tá? E por essa insegurança, essa pessoa optou em se afastar de você. Essa pessoa se encontra ofendida, magoada, alguma coisa aconteceu aqui relacionada ao seu passado com essa pessoa que trouxe insegurança a essa pessoa, tá? E com isso houve esse obstáculo. Essa pessoa se afastou de você que escolheu a opção número 1 aqui por ciúme, por insegurança, tá? Aí você tem que adequar essa situação à sua realidade. Mas existe amor aqui, existe vontade de estar junto. Mas alguma coisa trouxe insegurança a essa pessoa. Pode ser alguma coisa que você tenha falado, pode ser alguma situação de amizade, o ciúme existiu e essa pessoa se afastou. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via áudio de WhatsApp. Opção 2, o baralhinho marrom. Vamos ver por que que essa pessoa se afastou de você. Traz a energia da pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos lá. Aqui na opção 2, baralhinho marrom, por que que essa pessoa se afastou de você? Pessoal, aqui, essa pessoa entende que ficar com você envolve uma situação de risco, tá? Essa pessoa, ela deseja voltar pra sua vida? Deseja. Deseja te encontrar assim? Tem amor. A pessoa gosta de você? Mas é uma pessoa muito orgulhosa. Ela acha que voltando pra sua vida, ela vai estar numa situação de risco ou vai estar se arriscando numa situação aonde essa pessoa aqui acredita ainda que você está muito presa ao passado. Ela acredita que você não esqueceu uma pessoa que passou na sua vida, tá? Parece que você pensa demais no passado. Se não for você, é essa pessoa que lembra demais de alguém do passado. Esse é o motivo que essa pessoa não está com você. Agora, essa pessoa tem sentimentos por você, tem amor, mas tem indecisão e tem um orgulho tremendo aqui. Aonde faz essa pessoa realmente ficar indecisa do que ela vai fazer, entendeu? Tem uma indecisão aqui. Por quê? Ou é você ou é essa pessoa que está presa ao passado ainda, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço. É especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. A opção 3, o baralhinho da Santa Saracali. Por que essa pessoa se afastou de você? Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos descobrir por que houve esse afastamento, esse corte. Pra quem escolheu o baralhinho 3 da Santa Saracali, essa pessoa é uma pessoa que tinha duas opções, tá? E pelo jeito ela terminou com você, se afastou e ficou com a outra opção. Ou seja, aqui no baralhinho da Santa Saracali, essa pessoa não está com você porque ela escolheu uma outra pessoa, tá? Ela optou por uma outra relação aonde houve o término com você, houve esse corte e há esse desgaste, tá? Essa pessoa está com uma outra pessoa, ok? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Tem uma promoção onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Só com a sua energia. Opção número 4, baralhinho azul claro. Por que essa pessoa se afastou da sua vida? Vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Gente, aqui, pra quem escolheu a opção número 4, essa pessoa se afastou de você. Realmente, vocês não estão juntos, tá? É uma pessoa boa até, mas é uma pessoa que está passando por muito problema, muita dificuldade. Teve aqui, aqui teve também, pra algumas pessoas, feitiços, tá? Houve uma pessoa rival que tirou essa pessoa do seu caminho. Essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você, mas mesmo assim, houve uma finalização. Por quê? terceiras pessoas jogaram magia, jogaram dificuldade aí na vida de vocês, e essa pessoa saiu da sua vida através de feitiços, tá bom? Aconteceu do nada. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-7037-548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, ativado o sininho, gratidão. Opção 5, o baralhinho roxo. Por que essa pessoa se afastou de você? Por que essa pessoa saiu da sua vida? Gente, canal Enigma do Oriente, essa pessoa aqui saiu dos seus caminhos também por feitiçaria. Está confirmado. É uma pessoa que gosta de você, o sentimento vinha crescendo, mas do nada terminou. Por quê? Uma pessoa fez magia para essa pessoa sair dos seus caminhos também. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Gratidão. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal.